Bom dia, amada igreja. Paz do Senhor Jesus, quero desejar a você uma ótima semana. Em todas as áreas da tua vida, que o Todo-Poderoso possa te acompanhar, que possa te guardar, que possa estar ao teu lado. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmo de número 46, no capítulo, no verso de número 1, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. No 10, aquetai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém, amada igreja. Uma palavra tremenda pra mim e pra tua vida. Talvez você está passando por muitas dificuldades aí e você está temendo, mas a palavra está dizendo que ele é nosso socorro bem presente no mundo, o nosso refúgio, então está passando por adversidades, se refugia no Senhor, busque a presença do Senhor. Muitas vezes, tudo que nós estamos passando, começa a botar medo no nosso coração. Nós precisamos confiar plenamente no Senhor. Ele diz pra mim e pra você, nessa situação que você está vivendo, que eu não sei qual é. Não sei o que tenha soado a sua vida, a sua casa, a sua família, mas o Senhor diz, aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Receba essa palavra no teu coração, receba a paz no teu coração, receba a quietude do Senhor no teu coração. Mas, missionário, eu já dei uma ordem no meu coração e não se aquieta, mas busque a presença de Deus. Fique sabendo que Ele está do teu lado, está angustiado, Ele é teu socorro, bem presente no momento da angústia. Lembre-se disso, Ele não esquece. Ele não esquece de ti, Ele está do teu lado, Ele está só te moldando. Mas Ele está contigo mesmo, passando pelo vale, o Senhor está contigo. Então, não temas. Fica essa palavra no teu coração. Aquieta o teu coração. Receba a paz, receba a força, receba a ânimo. Uma semana de vitória em todas as áreas da sua vida. Amém? Jesus te ama e eu também. Beijão no teu coração.